Brasil e Chile foi pedreira. Duas defesas do Júlio César e a mãozinha de Caravaggio desviando para a trave. Isso foi promessa paga ou a seleção ainda vai para Caravaggio se ela ajudar nas finais? Eles podem se preparar para a caminhada. A equipe está convocada. É que eles escolherão o dia melhor porque junta toda a turma, treina o terço e reza na missa. Isso é o que combinamos. É o que combinamos. Ou deixamos na mão do Júlio. É menos mal. O que agora é certo? Eu como um saco de bergamota em cada banquinha, em toda a estrada. Pelo menos eu. E agora, na época da bergamota, nós vamos ter, além disso, queijo e vinho. Queijo e vinho, todo desvio. Então, vamos por ali para alimentar um pouquinho toda a nossa equipe. E agora, vamos lá. O que é isso?